Opa galera, eu sou o Caeta Knotch pra vocês, dessa vez um novo vídeo de Avatar A Guerra E nesse vídeo de Avatar A Guerra, eu vou trazer pra vocês eu pegando a minha subdobra Subdobra, é, subdobra que é a subdobra da areia, é da areia, então eu vou pegar a subdobra da areia Que finalmente eu estou pronto a pegar ela, já que eu tenho agora uma armadura muito forte E também uma espada forte que eu fiz essa aqui ó, a Diamond Reaper que é muito mais rápida que essa aqui ó Essa aqui é muito lentinha e essa aqui é muito boa E eu fiz uma área aqui pra o que? Minha cabeça de dragão que foi o meu dragão que eu matei Eu matei outro, um pouquinho antes de começar o vídeo que eu tava pra lá assim, explorando Por isso que eu tô com pouca vida, aí eu matei ele aqui ó, tô esquentando até carne aqui pra mim comer Pra ficar de boa, aí eu matei esse dragão, então tipo, eu já fiz aquilo porque eu quero fazer isso aqui ó Deixa eu ver onde eu deixei É aqui, como vocês podem ver, já tô com as coisas aqui certinha Eu vou pegar isso aqui ó, pra fazer aqui ó, foi Agora eu tenho uma calça de dragão que, mano, vai ser incrível Olha aqui, minha armadura tá muito maneira Então o que a gente vai fazer, eu vou guardar isso aqui agora ó E a gente vai pegar isso daqui e isso daqui, entendeu? Pera aí, deixa eu comer mais um pouquinho E aí agora a gente vai apertar o K e vai upar nas skills aqui Que eu queria muito fazer isso Ó, é aqui Sim Já tá nível 2 agora Que eu tava querendo upar mesmo aqui faz muito tempo, né? Deixa eu ver, outra que tá aqui já, ó Já tá dando pra upar Não tá Tá quase hein Tá, a gente só consegue upar aquela ali por enquanto, né? Que é a que eu mais uso, sinceramente Então faz sentido, eu só consegui upar ela Mas isso é um problema, eu tenho que usar as outras Deixa eu configurar aqui certinho Ó, tem essa daqui que eu vou deixar no Y Essa aqui no G, que tá ligado que é defesa Toma Essa aqui eu não tenho Eu tenho? Não tenho, a gente vai ter agora, ó Foi E ela no H Deixa eu ver o que que tem ela Ah Ah, é só de quebrar o bloco mesmo Só que aí é bom pra gente minerar, tá ligado? É, da hora Deixa eu apertar K de novo Calma, essa aqui tá configurada Não tá configurada Então vai pro G Tá configurada Tá configurada Essa aqui vai pro Y É, tá no Y E essa pro U Foi Agora, ó Y Foi Aqui, o R, né? Joga o bloco Na verdade, deixa eu fazer o seguinte de novo Caste Tá Tá, já pro J, então Ó Foi E agora aqui, ó Tá E aqui agora também Y Aí, pera Y Aí, foi E agora também tem a nova habilidade Que é essa daqui Ah, uau Não, essa aqui é uau Não dá pra quebrar, né? Eu buguei Tá bom Deixa aqui, né? Deixa aqui Deixa aqui O que a gente vai fazer agora? Deixa eu... Pera Aqui Agora, a gente tem que dar um jeito de desbloquear Eu não sei como faz Eu não sei se eu tenho que apertar o botão direito Eu tenho que fazer, ó Foi? Foi Eu tenho dois scrolls aqui, ó Que eu vou desbloquear Esse skill aqui E esse skill aqui vai no No F Nossa, galera Calma, calma E essa daqui, ó Não Essa daqui vai no V Nossa, galera Eu não sei como é que funciona Deixa eu ver F Tá, F Será que precisa de algum mob? Deve precisar de algum mob Deve precisar de algum mob Deixa eu fazer o seguinte Calma Isso aqui eu guardo depois Pegar água aqui Foi Aí, mano É muito bom, velho A gente já tá conseguindo Continuar Mano, vai fazer nossa subdobra, tá ligado? Aí Pera Eu não sei um mob forte Deixa eu entrar naquela caverna ali Que eu acho que aquela caverna ali Vai ter um mob Bem forte pra gente enfrentar Ó, deixa eu ver aqui Vim aqui, vim aqui Tá, não tem nada aqui, né? Eu nunca tinha visto essa caverna Eu vi agora, então Eu sei o que a gente vai ter que esperar Ficar de noite, mano Ah, e galera Já vai deixando o like aí Se você não deixou Se inscreve no canal E eu tenho minhas redes sociais aí embaixo, tá? Então passa nelas aí Que ajuda bastante isso, tá? E outra coisa também Que temos vídeo todo dia aqui no canal 11 horas Então todo dia 11 horas Passa aqui Tem vídeo pra vocês E outra coisa que Se vocês querem live Comenta aí Porque eu tô seriamente pensando Foi Deixa eu ver se tem E é o F, né? É, o F Deixa eu ver se tem algum bicho aqui, véi Deve ter, mano É impossível que não tenha nada aqui, véi Tem um sapinho Eu quero um bicho maior, tá ligado? Eu quero ver A skill O problema é que eu tô ficando com fome, véi Ah, eu passei por um sapo da Poison Mas eu tô tomando dano Ah, se eu não tô tomando dano, tá de boa Se eu não tô tomando dano, tá de boa Deixa eu fazer o seguinte Pra ver se eu não tô lagado Não tô lagado Que aí se eu não tô tomando dano, véi Mano, não tem animal Eu tô com fome, mano Ai, velho Como eu odeio isso, véi Como eu odeio isso, mano Aqui Que cavalo, cavalo Será que funciona nele, né? A skill, véi Calma Funciona Mano, a gente prende ele, véi Que da hora Ó, a gente prende Aqui, ó E vai Nossa, isso é muito AP Mano, peraí Não, não, peraí Eu vou trocar o botão disso aqui Que é o botão de trocar de mão aquilo Peraí Esse aqui Vai pro C Tá, C é o zoom Não pode ser Hum Quero colocar Não pode ser Então vai pro I Vai pro I E tá de boa Tá de boa Vai ter só um negócio aqui Que eu acho que eu vi, tá ligado Deixa eu deixar Esse aqui perto desse Não vai querer, né Aqui, 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 ó Mano Tem como Tem que eu prender Mano Que OP, velho Mano Tá bom, né Eu literalmente tô Ó E eu prendo de longe, mano Gente, deu pro carinho de cavalo Ó Mano Aqui, ó E é de longe, tá ligado Eu posso ficar atacando só Mano Isso vai ser tão bom na guerra, velho Mano E, galera E sem contar que também O Na guerra é daqui Alguns Zeps Então, tipo Alguns Zeps Porque esse aqui é o quarto E ainda tem Esse aqui é o 4 Então E talvez ainda pode ter o 4.5 E o 4.9 Então Né Pode ser daqui Alguns Zeps a guerra Deixa eu comer essas carinhas aqui Cruas, né, mano Não vai dar nada, né, irmão Só pra conseguir correr Calma Ixi, eu tô ficando tonto, hein Ah, ó Tontura Nossa, que tontura Calma Eu quero ver o furacão, velho Que eu acho que o furacão vai ser maneiro, hein Ó Eu já tenho até uma ideia A gente, ó A gente vem aqui, ó Pera A gente vem aqui, ó Prende o cara Qual que é? Ó, o furacão Ó, o furacão Nossa, que da hora, velho Mandar os outros pelos áreas Isso vai ser incrível, mano Ninguém vai poder contar a gente Agora Eu acho que a gente é um dos mais fortes da série Porque, ó Me comenta aí, galera Como é que tá o pessoal E quem que eu posso ir conversar Voz de um time, tá ligado? Eu acho que seria bem legal Então Comenta aí Quem que eu posso conversar Voz de um time Porque, né Eu tô seriamente pensando Em Achar alguém bem forte Pra fazer meu time, tá ligado? Pra Não pra fazer meu time Pra entrar no time de alguém Porque Eu tô sem time Não gravei A única pessoa que eu gravei Da série foi o Gabu Então Assim O Gabu foi o único Que eu consegui gravar Até agora, tá ligado? Então Eu não sei dizer se Se Alguém Se ele tá forte Se Na verdade ele tá forte Porque ele conseguiu derrotar o dragão Junto comigo, né Mas eu não sei dizer O resto do pessoal, tá ligado? O resto do pessoal Não conseguiu Ah, deixa eu mostrar Minha estratégia, ó A gente vai aqui, ó Prende o cara E Metralha ali de bloco, mano Mano Que OP Deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu ver um negócio aqui Que eu quero Quero com esse aqui o up Tá, tá quase upando já Que o Quanto mais forte Mais que eu ficar, mano Vai ser melhor pra mim Ó Prendeu Já era Foi metralhada Vai ser assim que funciona Mano Que OP Ah, gente Mal testou o furacão, né Deixa eu Escolto os bichos pra testar Que eu acho vacilo Porque o furacão Parecia ser muito louco, mano Você viu o que ele fez Com o cavalo O cavalo saiu Girandinho Então, tipo Muito louco Ó, deixa eu ver Deixa eu lançar ele aqui, ó Ai Ah, um dragão Nossa, que vacilo, véi E eu não tenho nada, véi É, eu vou morrer mais fácil É mais fácil eu morrer Mata aí Morrer Foi, foi Ó Pera Deixa eu vir aqui Testar de novo O bagulho do Furacão Mano Ah, o meu furacão é o V? Olha isso, véi Mano, isso vai ser muito bom Um furacão de areia, véi Então, galera Já comenta aí Se vocês querem mais vídeos de AvatarGear Lembrando que temos vídeos de AvatarGear Aqui no canal E outra coisa Temos vídeos todos os dias Às 11 horas Então, se você quer vídeo Todo dia Vem aqui no canal E também deixa o like Falou, fui Tchau 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 Tchau